Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e o vídeo de hoje trago novidades com os últimos lançamentos da MAC Cosmetics. Ou MAC Cosmetics, como tu preferir chamar, das duas formas estão corretas. Eu tenho uma amiga que trabalhou na MAC do Canadá, que inclusive a marca é do Canadá, gente, ela chama MAC Cosmetics. Já a treinadora geral aqui do Brasil, Kátia Araújo, chama MAC. Eu até perguntei para uma das vendedoras aqui em Brasília qual era a pronúncia correta. Ela falou que é das duas formas, depende do país onde tu mora, beleza? Então é isso. E a gigante acordou que ela estava meio que dormindo, quietinha na dela, relançando alguns produtos aí da linha Glow Play. Agora conta com vários ativos de skincare, são 13 cores de blushes e 10 dos balmes, tá? Hidratante, que inclusive esse aqui é fabricado na Coreia, conta com 91% de ingredientes naturais. E outro lançamento, assim, que eu estava ansiosa para testar, era o corretivo, que também conta com 80% de ingredientes naturais e partículas de brilhos prateadas e dourada e 44 tonalidades. É claro que eu venho usando juntamente com a base também da mesma linha, Radiance, que é linda, maravilhosa. Agora está muito calor, não seria a melhor opção para mim que tenha uma pele oleosa, tá? Mas eu vou usar os dois para vocês verem aí como é a performance. Agora, gente, eu vou deixar vocês conferindo todos os detalhes, porque eu já estou sem nada na pele para a gente já dar continuidade. Então vamos para o vídeo? Let's go! Bom, gente, vou fazer um full face completo aqui com os produtinhos da MAC, beleza? Vou começar com esse serum que eu ganhei, que vem com 5ml. Ele é o Real Hype Serum Miser. Inclusive o meu já está acabando, porque eu venho usando, gente, 5ml, pelo amor de Deus. Então ele conta com extrato de peônia japonesa, ácido hialurônico, que é mais niacinamida. É bem bom. Ai, meu Deus, olha, eu venho usando, gente, já acabou. Então ele é um produto maravilhoso, sim, tá? Ceramidas. Ele é super hidratante, eu gostei muito. Eu confesso para vocês que eu não conhecia, assim, só de nome mesmo. Eu ouvi as pessoas falarem que ele era bom e realmente ele é muito, muito bom. Então eu quero usar só produtinhos da MAC hoje aqui com vocês. O meu aqui já foi para o ralo, com certeza, gente. Eu vou comprar, sabe? Olha, tá vendo, gente? Acabou! Agora veio isso tudo aqui, peraí. Deixa eu mostrar para vocês aqui a consistência dele, ó. Ele é assim, gente, maravilhoso. E aí é claro que eu vou aplicar aqui, ó. Mais na minha pele, porque desse lado não veio o suficiente. É porque eu usei mesmo, tá? Eu uso os produtos. Chegou a semana passada esses produtos, eu venho usando desde então. E ele pode ser usado antes da maquiagem ou sem maquiagem, como tu preferir. Olha que delícia, gente. Maravilhoso. E realmente é um produto muito, muito bom. Agora, gente, antes de começar a aplicar o corretivo, eu vou logo para o Balmy, tá? Esse Balmy aqui, ele é maravilhoso, né? O da Glow Player, que fala que é o Tender Talk Lip Balmy. Esse é na cor Vibe. Ele tem um tonzinho mais de... Eles falam que é um lavanda suave. Vejo como um lilázinho, mas que ele fica rosadinho. Olha só. E conta com 91% de ingredientes de skincare. Como eu falei para vocês, ó, ele fica esse tonzinho e ele também tem manteiga de caretê, óleo de jojoba e óleo de semente de girassol. Gente, ele é muito hidratante. Se você for construindo camadas e camadas, aí ele vai ficando bem lilázinho. Aí ele é muito gostoso, gente. E eles falam que é ativado pelo pH. Em cada pessoa vai ficar de um tom, tá? Então, é isso que ele fica assim. Eu ia até comprar um blushzinho mais lilás para combinar com ele. Porque eu estava curiosa. E tanto o blush dessa linha como o Balmy, você pode usar nas bochechas. Só que eu não uso nas bochechas ele, porque eu já testei e não gostei. Me senti assim com gastura na pele. Porque ficou aquela coisa melequenta, ainda mais agora que está super quente, gente. Mas é um Balmy, assim, maravilhoso. Eu, particularmente, gostei demais. O ruim é que ele desce muito rápido. Porque eu venho usando desde a semana passada. E o meu, olha, já foi descendo. E agora? O que eu faço, hein, Mac? Desceu bastante, gente. Mas ele hidrata muito mesmo, assim. Meus lábios estavam todos meio ressecados, assim, quase que querendo. E ele deu uma boa dor recuperada. Amém. Agora sim, vou aplicar o corretivo. Aqui, gente, fala que ele tem uma cobertura de média, aconstruível. Também cobertura natural e radiante. E ideal para cobrir olheiras, tá? Aqui fala assim, que diminui a aparência das olheiras ao longo do tempo em 18%. Mais niacinamida. E vitamina C, que ilumina e reduz a aparência das olheiras. E também conta com ácido hialurônico, que ajuda na hidratação. E como eu já falei, 80% de ingredientes de skincare. Maravilhoso. Então, de um lado, eu vou aplicar somente o corretivo. Do outro, base mais corretivo, certo? Essa cor aqui, antes de aplicar, é a N-C10, tá? A minha base, no caso, é a N-12. Ele sugere você combinar o corretivo e base da mesma cor. No caso, seria N-12 e N-12 do corretivo, tá? E para iluminar, ele sugere nessa cor aqui, tá? Porque cada cor tem uma sugestão. Para iluminar, seria a N-C5. Ainda bem que eu não comprei, porque senão ficaria muito claro. Esse aqui, N-C10, ele já é claro. Imagina o N-C5, né? Quanto menor a numeração, mais claro é o tom. Quanto maior, mais escuro é o tom na máquina, certo, gente? Então, vamos lá. Eu vou aplicar aqui, ó. Ele tem esse aplicador de bolinha. Ó, uma camada generosa. Nem eu precisava aplicar tudo isso. Mas como eu vou aplicar aqui no rosto, por isso que eu estou fazendo isso. Vira aqui, ó, que vem produto mesmo, gente. Ó, não. Vou puxar só aqui, por enquanto, isso aqui, só para vocês verem. É claro que esse tom, como eu falei para vocês, na minha pele seria para iluminar. Se fosse para ficar do mesmo tom, seria até o N... Não só o N12, como o N18, tá? Porque esse tom aqui fica claro. Mas para iluminar fica perfeito. Venham dando batidinhas. Se eu quiser uma cobertura, tá? Estou usando esse pincel da Nidys. Ó, ó. Ele estica, ele rende, assim, ó. O que já vem ali no aplicador, para mim, já seria o suficiente. Se eu fizesse, assim, uma cobertura bem natural. Na realidade, é uma cobertura bem natural desse corretivo. Tá, ó. Claro que tá claro aqui, gente. Eu não usaria como base, assim, teria que ser um tom mais fechado. Mas depois vai se adaptando na pele. Ó, só um pouquinho, gente. Já realmente rende mesmo, ó. Ó. Muito bom esse corretivo. Confesso para vocês que, assim, quando o corretivo, ele é muito hidratante, eu prefiro usar uma base mate para equilibrar. Porque aqui, no caso, a base já é hidratante. O corretivo também é óbvio que vai acumular. É claro que isso pode ser ruim para algumas pessoas, tá? Mas, assim, não é um acúmulo feio. Para mim, o que fica feio é quando craquela, quando marca, sabe? Quando acumula de um jeito, assim, muito exorbitante. Acumula porque são vários ativos mesmo, assim, de skin care, condicionantes. Então, ele vai querer se acomodar nas partes que tem linhas ali. Mas fica assim, ó, com a camada que eu apliquei. Olha só o jeito que fica. Deixa eu ver se eu esparei bem. Ó. Depois vai ali querendo acomodar nas linhas, mas não fica uma coisa feia, gente. E desse outro lado, você consegue ver esse desnível que tem aqui. Eu não sou uma pessoa que tem muito olheiras, mas a gente tem... É, eu, no caso, né? Eu tenho esse desnível que, com o passar do tempo, a gente vai perdendo esse volume, né? Esse ácido hialurônico, ele já tem uns 35 anos também. Então, né, gente? Não tem jeito. Mas é que dá meio que uma preenchida, uma volumizada, o qual eu gostei bastante. Esse aspecto mais descansado, mas eu não acho, assim, uma alta cobertura nem promete, né? Fala que é média construível. Acho que quem tem muita olheira não vai cobrir, não, viu, gente? Olha, não é... Acho que é a melhor opção, não. Ele dá mais esse efeito, assim, de descansado na pele. Então, agora, eu vou aplicar a base, né? Essa daqui é a N12, como eu falei pra vocês. Vou aplicar no doce da mão. Tem essa tonalidadezinha aqui. Ó. E aí, eu vou aplicar no meu rosto também. Rende muito, assim. Eu gosto de uma camada bem fina. Eu não gosto de aplicar um quilo de base. Ainda mais agora que tá bem quente. Vou aplicar um quilo de base. Vai acumular bastante ali as linhas. Ainda mais usando com esse corretivo. Porque, como eu falei pra vocês, é mega hidratante os dois. Então, assim, é... Vai acumular, gente. Aí, às vezes, você vai ter que usar um pó ali. Eu confesso que eu não sou... Eu não gosto de usar muito pó, não. Especialmente se eu compro uma base desse estilo. Eu gosto que ela fique flow na minha pele. Então, o ideal desse tipo de base pra ser usado é no inverno. Agora tá muito, muito quente. Talvez com a outra base, Studio Fix, né? Aí fica melhor pra ser usado com esse corretivo. Pra quem tem a pele oleosa. Porque a gente tem que ver, gente, o estilo de vida de cada pessoa, né? Ó. E sem falar que ela vem com vitamina E, óleo de oliva e óleo de jojoba. Fala também que a cobertura é média, a construível. Então, é isso aqui, gente. E olha só, ó. Corretivo versus base. É claro que esse lado aqui tá mais claro, né? A cor é mais clara, MCR10. Esse tom aqui é mais neutro, N de neutro. NC já fica aí nos tons mais amarelados, quente, tá? O frio na MAC são os tons quentes. E os quentes ficam nos frios. Que loucura, mas é isso, tá? Aí, ó. Esse lado, mais uma vez. E desse outro lado, corretivo. Agora eu vou aplicar o corretivo aqui em cima da base. Também não apliquei um quilo de base, como eu falei pra vocês. Só aplicaria isso aqui, ó. Vou aplicar um pouquinho aqui nesse lado do bigode chinês. Pra iluminar ideal esse tom. Como eu apliquei do outro lado, né? Com o pincel, eu vou aplicar com a esponjinha aqui. Dando batidinhas, ó. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Vou aplicar mais um pouquinho do corretivo. Se eu aplicar mais, vai ficar acumulando, tá, gente? Eu acho que a gente tem que aplicar somente o que é necessário. Vou aplicar só isso. Mais um pouco desse lado também. Tá bom. Acho que tá bom. Agora eu acho que... Ok. Não vou aplicar mais do que isso mesmo. Agora eu venho com a esponja mesmo. E eu vou aplicar só aqui nessa parte, tá? Pra eu não ficar com cara de fantasma nesse lado. E aí o resquício de sobra, eu posso puxar pra cá e tudo mais. Aquela coisinha assim. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Bom, finalizei aqui a aplicação de ambos os lados. Qual é o lado teu preferido, o lado só do corretivo ou base corretivo? E aí vai se adaptando, tá, gente? Apesar de estar um pouco mais claro do que o botão de pele, ambas as cores, vai se adaptando sim. Na pálpebra vai acumulando. Não tem jeito. Eu tenho minha pálpebra sobreposta, gente. Não dá, né, gente? É isso, ó. Fica esse aspecto bem luminoso. Não é uma base assim que pra pele oleosa tem que pensar muito bem se vai querer investir nessa base. Eu acho que ela vai funcionar melhor pra mim aí, gente. Na época fria. Ela vai reinar melhor. Agora vai ter assim, tem que ser em dias específicos. No dia que estiver mais tranquilo, não tão calor que nem hoje, que tá demais. Demais, né? Por isso que ela já é glow assim e eu não gosto de aplicar pó, né? Então vou mostrar ali pra vocês em luz estrutural, sair dessa iluminação pra vocês verem. Bom, gente, saí ali da luz artificial, vem pra cá de frente à minha janela, que é um janelão. É quase uma porta mesmo pra vocês verem, tá? Olha só o lado do corretivo e o lado de base e corretivo. Vai se adaptando, né? Vai ficando ali do tom. Não acho que escureceu, até porque os tons são mais claros do que o meu tom de pele mesmo. Mas olha só, não ficou brigando tanto aqui, ó, gente. Realmente é tipo 11 horas da manhã agora, que é o horário que eu gosto mesmo de me arrumar, aplicar maquiagem, sabe? Mas eu tô gostando muito do que eu tô vendo ali no acolô nos meus poros. Mas não é uma base assim que eu usaria, falando da base, nesse período muito, muito quente. Se for pra usar o corretivo e base, tem que ser com a base um pouco mais mate e o corretivo hidratante, ou vice-versa, pra não ficar acumulando. Deixa eu olhar se tá acumulando agora. Ó, dá uma acumulada, não tem jeito, ó. É isso, gente. É um produto que é hidratante, como eu falei pra vocês, sabe? Então, é isso. E agora, eu vou aplicar o blush. Esse aqui é na cor DJ Look. Como eu falei pra vocês, ele foi reformulado, né? Toda linha do Play. Conta com ativos de skincare como óleo de uva, óleo de jojoba e vitamina E. Eles falam que nem precisa de espelho, que você já pode aplicar direto, de tão fácil que é. Pode ser aplicado nas bochechas e lábios. Então, bora lá fazer a aplicação. O meu é na cor DJ Look. Lindo, maravilhoso. Ó, o meu já tá fundido, porque eu vim testando desde a semana passada. E, gente, eu confesso que eu curto aplicar primeiramente com o dedo, assim, ó. Eu aplico. Ele é bem fácil. Eu acho que aqui, ó, eu tenho um dupe. Acho não, eu já fiz essa comparação. Que são os da Essence. Olha como a cor é linda, gente. Eu acho que pigmenta melhor com o dedo, tá? Ai, já dá cor, né, gente? E ele é mais sequinho. Como a base e o corretivo são radiantes, então ele fica com esse glow. Mas, se eu usar com a base mate, ou se eu usar ele sozinho, ele fica mais com esse aspecto de pó. Então, a base e o corretivo, os produtos que estão por baixo, influencia, sim. Isso é porque eu já testei mesmo e eu posso falar. Propriedade por quê, né? Pode ser a semana todinha. O meu sério já acabou. Ai, que pinhinha. Tenho que comprar outro. Você pode usar com o pincel. Esse pincel, nesse estilo aqui, ele agarra mais produto. Então, é mais fácil. Vou pegar aqui, ó. E... Pegar... E vou aplicando aqui, assim, ó. Super bom, né, gente? Assim, de esfumar. Com esse pincel, ó. Bem esfumadinho. E esse pincel da Nidze também é incrível. Maravilhoso. Lindo. Lindo de mãe. Vou pegar um pouco mais. Ele é um blush construível, como a marca fala. E a pálpebra já vai acumulando. Ai, gente, porque não tem jeito, tá? Vai acumulando mesmo. Eu vou aplicar assim, pra dar, tipo, um aspecto de queimado. Coloco até aqui no queixo. Ó, tudo vai se ajustando, né? Tudo vai se ajustando. Uau! Que incrível! Pele de milhões. Que pena, tá muito quente, Brasília. E aí, eu vou aplicar também na pálpebra. E toda hora é acumulando aqui, gente. Tem jeito, não. Vou pegar aqui com esse pincelzinho. E aí, eu vou aplicar. Prontinho, gente, ó Muito legal Eu não sei se eu aplico um pouco mais de corretivo aqui Deixa eu mudar só o pincel aqui Deixa eu ir com esse outro pincel Só pra tirar algum tipo de marcação aqui assim Né, porque eu não quero que fique marcado nada assim Bora aqui, né, gente Não tem nada a ver Ó, tem produto aqui que eu tava acumulando Eu já retirei Então acho que eu não vou aplicar mais corretivo não Acho que já tá bom Olha, gente Esse é o blush DJ Look Muito lindo, não, gente? Maravilhoso Incrível Sensacional É esse blush Assim, era o que eu mais queria Eu tô de olho num tom de lilás Que é meio parecido com esse É... Como é que fala, gente? Esse barro... Deixa eu tirar aqui dos lábios Deixa eu pegar aqui um papel Que eu não tô achando Um papel por aqui, peraí Vou tirar o Balmy aqui Só pra vocês verem Como fica nos lábios, tá, gente? Porque... O Brasilia tá tão seco Ó, ele fica com um fundinho rosê, sabe? Nos lábios Eu não sei se vocês estão vendo Mas fica Peraí, deixa eu pegar aqui Vou pegar, obviamente, com os dedos mesmo Só pra vocês verem Gente, depois eu tiro Porque... Tá seco demais Eu gosto de deixar meus lábios mais hidratados É engraçado Eles, né, dizem que reformularam e tudo mais Colocaram esses ingredientes de skincare Mas a cor que eu tenho aqui Que é o No Chame, rosinha Eu não senti essa diferença muito, não Pelo menos na cor que eu tenho aqui, gente Porque eu só posso falar da cor que eu tenho aqui Porque, às vezes, você compra um blush da mesma coleção E, às vezes, você nota que de um pra outro Dependendo da cor A performance muda Olha, ficou um nude bem bonito, assim, ó Pãozinho de nude Um pouco mais quente Nossa, gente Jogando um lápis aqui Lindo, 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 lindo Maravilhoso E esse aqui é o resultado Do blush, do corretivo De tudo, né Só não vou aplicar a máscara de cílios da MAC Que eu tenho aqui Porque já tá meio seca Não faz sentido nenhum Só pra dizer que é MAC Não vou colocar, tá? Mas gostei muito Ele ficou lindo nos lábios, né, gente O blush Mas eu vou aplicar aqui o meu Balmy Porque tá muito seco E eu sempre vou reaplicando, né Porque a gente vai bebendo Mas vai saindo Mas olha que blush chique, gente Tô encantada, assim Eu, com certeza, é um dos meus blushes favoritos Em relação à cor, acabamento, fórmula Muito, muito bonito, né, gente Lindo Vou pegar aqui um pouco do meu Balmy Assim, ó Com o dedinho mesmo Eu não quero sujar ele E vou aplicar aqui por cima Ó Vou mudando só o dedo Prontinho Ó, fica com aspecto ali E dar uma esfriada Nesse... Nesse blush Ó, ficou bonito Agora na bochecha eu não vou fazer isso, tá, gente? Desculpa Não parei Porque fica muito melequento Muito pegajoso Dá até uma coisa ali nos meus poros Então Eu vou fazer as coisas do meu dia a dia E no finalzinho lá da noite Eu mostro pra vocês Como ficou a minha pele, tá certo? Então é isso E vamos finalizar esse vídeo Porque já são, gente Meu Deus 4h41 da madrugada Já vai amanhecer, meu Deus Quero finalizar agora Não sei como eu cheguei aqui Até esse exato momento Mas enfim, gente Olha Eu gostei bastante do corretivo Achei ele maravilhoso Usaria ele perfeitamente como base É claro que não vai ser pra todo mundo Porque ele é um produto assim Radiante Sim, ele pode acumular nas linhas Como acumulou aqui nas linhas Estão vendo, gente? Ó Aí você vai ter que retocar Ou vai ter que aplicar pó Eu não quis aplicar pó Porque às vezes eu não uso pó mesmo No meu dia a dia E tudo depende Eu não quis usar pó Quis mostrar assim pra vocês Então saiba Se tu mora num lugar muito quente Muito úmido Pense muito bem Antes de investir, tá? Porque ele vai ali Dar um acumulado Mas não é um acumulado feio Ele é um produto radiante Assim como a base Gente, tem 80% de skincare Na sua fórmula Vocês acham, né? Que não vai ficar muito hidratante? Aí vai ter que colocar um pó Alguma coisa sim, tá? Mas às vezes Eu fico retocando Sim, durante o dia Eu não tenho esse problema De ter esse trabalho Então aí depende de cada pessoa Para o estilo de vida Eu gosto assim Eu adoro essa pele radiante Apesar da minha pele ser oleosa Que ela tá mais premissa agora Mas ela é uma pele oleosa Então eu tenho todo um controle Eu gosto de usar o Serum Usei esse miniatura aqui da MAC Mas tem outros Serum Que eu gosto de usar E super funciona O hidratante é um pouco mais sequinho mesmo É bom você usar Fazer um skincare antes Para controlar essa oleosidade Já usei a base E o corretivo sem nada Também ficou legal Mas eu não recomendo O interessante é você usar um hidratante mesmo Preparar essa pele Para maquiagem Porque não é só maquiagem A gente tem que preparar Pele Mas eu gostei Gente Eu acho que ele dá uma volumizada Nessa região Assim Sabe Uma preenchida ali Instantânea Claro que depois que tira Soma e tudo mais É só naquele momento Dar um efeito lift Aí se você quiser Um tom Para ficar do seu tom Para ficar ali Para dar mais uma corrigida Aí tem que ser o tomzinho Esse aqui é mais para iluminar O NC10 Ele é mais claro Então Eu gostei Mesmo assim eu consegui usar ele como base Agora aqui está dando uma acumuladinha aqui E tudo mais Gente Mas gostei A base também Maravilhosa Essa base Eu não tinha Ela Comprei junto com o corretivo Por isso que eu ganhei esse prime aqui Gente Ó Nossa Incrível Amei 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 Assim Gente Eu estou sem palavras Maravilhosas Mas Eu vou falar para vocês uma coisa Que quando eu uso corretivos hidratantes Eu já gosto de usar com a base mais sequinha Ou mate Ou vice-versa Entendeu Ou se eu uso Se eu uso um corretivo mate Às vezes eu gosto de usar uma base hidratante Tudo para equilibrar Essa parte Mas é isso gente Aí cada um faça É claro que não vai dar para todo mundo Né Se tu mora em uma região muito quente Tu vai ter que pensar Se realmente quer investir Porque é um produto mais hidratante Mas o produto é maravilhoso Eu adorei gente Muito também O blush Tá Esse aqui é o Ginger Eu queria muito Ele tem esse tom mais neutro É um pêssego Com o que é marmosado Ele é um quente Mas ele não é saturado Aquela coisa exagerada Desde que eu vi Fiquei apaixonada Como já passou muitas horas Olha só o que aconteceu Mas gente Pelo amor de Deus Releve Né Não tem como Ó Até umas 10 da noite Tava tudo aqui Mas depois desandou Ó tudo A pele tá super luminosa Ali assim Mas ó O blush se manteve Né O blush se manteve Aqui Enfim Já o balm Eu tive que retocar Porque vai saindo Mas ele é muito Muito hidratante Ele realmente mantém Os lábios hidratados Por muitas horas Mas Como qualquer balm Se você for Qualquer coisa Ele sai Mas ele é lindo demais Meu Deus Eu já quero mais cores Agora eles melhoraram Nessa questão do skincare O outro assim Eu acho que Os ingredientes Eram bem comuns E agora A MAC Tá se renovando Tá se reinventando Reformulando tudo Eu tô Adorando isso Eu mal posso esperar Pela coleção De Holiday Tá certo gente Eu tô tipo Tentada naquelas Embalagens douradas E da NASA também Tá certo gente Então minhas lindas e lindos Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida É só deixar aqui Nos comentários abaixo Um beijo Fiquem todas com Deus E até o próximo vídeo Bye bye